Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos à Web TV Campo Grande RJ. E amigas e amigas. Amigas e amigas. Salve, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Christian Pierini Marcena. Eu sou um artista visual carioca. Tenho meu estúdio baseado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Esse estúdio fica num terreno cedido pela organização TEARES. Ele é anexo ao espaço cultural denominado Lona Cultural Municipal Elza Osborg. E sou graduado em artes visuais pela Metodista do Rio. Lá na Metodista do Rio, eu estudei com um dos mestres da pintura brasileira, que é o Lídio Bandeira de Melo. Fiz lá modelo vivo e também pintura com bandeira de Melo. E aprendi muita coisa de desenho, de observação com bandeira. Após a minha formação, eu fui convidado a trabalhar com o assistente do artista plástico paulista Vicky Muniz. Trabalhei com Vicky Muniz dois anos, fazendo a série Imagens de Sucatas, Criação de Adão, Scrap Metal, Engenho de Abertura do Fantástico e também o projeto Paisagem. Após essa experiência, eu trouxe o meu aprendizado lá de instalação para o campo pedagógico. E iniciei em 2011 a Oficina de Artes Visuais Sustentáveis, onde eu ensino desenho de observação aplicado também a novas mídias. A ilustração, a todas as novas mídias de fotografia e tudo mais. Sempre no final dos períodos, eu montava uma instalação anamórfica com eletrônicos com os meus alunos. De lá para cá, com todo esse trabalho realizado, eu fui premiado pelo prêmio Ações Locais. E em contrapartida a esse prêmio, eu produzi uma instalação anamórfica de uma grande figura da cultura brasileira, que é um carioca, que pouca gente sabe que ele é carioca, que é o Milton Nascimento. E vou mostrar agora para vocês nesse vídeo todo o processo de pré-produção, que é a parte conceitual do planejamento, a produção, que é a execução do projeto, e a pós-produção, que é a conclusão do projeto, que engloba a fotografia, a vida e tudo mais. Então, fiquem ligados, não saiam daí, e vocês vão assistir a todo o meu processo de criação, o making of todo, da instalação. E logo depois do making of, vocês vão ter a oportunidade de ver um vídeo espiripente, que registra toda a desmontagem da instalação. Tá bom? Então fiquem agora com Christian Perini e a Oficina de Artes Visuais Sustentáveis com reclato 3D de Milton Nascimento a partir de Bob Wolfensohn. Oficina de Artes Visuais Sustentáveis com Criação Oficina de Artes Visuais Sustentáveis com Criação Oficina de Artes Visuais Sustentáveis com Criação Depois do término do preparo do nosso suporte, que é o riso, depois de ter sido feita a pintura, a limpeza, nós vamos começar a fazer os testes de projeção. O caso dessa instalação anamórfica que eu estou fazendo com objetos eletrônicos e instrumentos musicais, objetos ligados à música, eu resolvi utilizar uma imagem de Bob Wolfenson, que é um grande fotógrafo paulista, que nasceu em 1954, tem obras dele, fotografias dele em vários acervos, do MASP de São Paulo, do MAC, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Itaú Cultural e algumas galerias também renomadas de todo o Brasil. Contextualizando essa instalação, que Bob Wolfenson fez uma série de retratos em 2018, retratando vários artistas, tanto da televisão quanto da moda, então ele fez retratos de Caetano Veloso, Hermeto Pascual, Chico Buarque, Gisele Bündchen e vários outros. Milton Nascimento também foi um dos retratados nessa série Retratos de 2018, então eu estou pegando de referência uma imagem do Milton Nascimento e a partir dela eu vou construir Milton Nascimento a partir de Bob Wolfenson. Agora, por que escolher Milton Nascimento? Milton Nascimento, no meu gosto pessoal, é um dos maiores compositores e músicos da música popular brasileira. Talvez um dos mais influentes, que mais dividiam o palco ou em clipes ou em gravações com artistas da música internacional. Vim do Nascimento e na verdade ele é um carioca que nasceu na Tijuca e foi cedo para Minas e ele é carioca de nascimento, mas mineiro de coração. O que vai ser necessário para a gente fazer esta instalação? Vai ser necessário tinta de parede, vai ser necessário um espaço de pelo menos vinte metros quadrados para que você pinte esse espaço que está aqui atrás pintado de verde. Você vai precisar também de um projetor ou de slides ou projetor data show. Você vai precisar de um tripé e uma câmera fotográfica e logicamente dos objetos que vão formar a nossa instalação. E aí 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 A instalação anamórfica é uma estrutura composta por objetos tridimensionais organizados e dispostos em um espaço em que exige que o observador esteja de um determinado ponto para que forme uma imagem bidimensional. O anamorfismo foi inicialmente usado no Renascimento. E uma das obras que você pode tirar dessa conclusão é uma pintura anamórfica que foi pintada em 1533 pelo pintor Hans Holmberg. Estruturas anamórficas também foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial, em que o fotógrafo Arthur Moll fazia fotografias aéreas com câmeras de grande formato e organizava a imagem com soldados e veteranos da Primeira Guerra, formando imagens patrióticas, símbolos e brasões militares. A estrutura da instalação anamórfica em si ficou mais conhecida ainda com os artistas contemporâneos. Um dos exemplos é Bernard Prass e Vic Muniz. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto